2, 1, 0 Prepare-se, a partir de agora, você vai dançar, cantar e se apaixonar Com vocês, Mari e Túlio O melhor do sucesso diversificado com um toque de amor direto ao seu coração Mari e Túlio Eles são incomparáveis Inconfundível Chama o bebê! Bora me ajudar que eu tô roupinha hoje, hein? Bora! A gente conversa sem nos apelar Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura com a mão Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficar Eu quero e vai E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem nos apelar Só pelo olhar Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É o quê? É roupa A gente se gosta Que faz loucura com o namorados E faz loucura com o namorados Pergunta onde estou e com quem eu saí Quero ouvir? Quero ouvir vai É muito casal E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Ah, meu Deus Eita, delícia! Gente, peço desculpa aí pela voz Eu tô meio rouca Então vamos me ajudar hoje, viu? Bora me ajudar aí Vou tomar uma cachaça já já pra ver se saira, viu? Tá ali me esperando É bem melhor falar a verdade Do que depois Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir Eu quero ouvir vai Não precisa falar Tô vendo sua cara Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Não fez nada Do que promete Eu quero ouvir assim, ó Faz Aí me ajuda, vai Vira homem Você é o terceiro O terceiro já, viu? Faz assim Primeiro lugar Segundo lugar Você é o terceiro O que me deu Bora pra as produções Ganso do sax É o nome dele Bora me ajudar aí Com esse sax, viu? É bem melhor falar a verdade Do que depois Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir E o que? Não precisa falar Tô vendo sua cara Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Voltou a falar com ela Não fez nada Do que Salva a voz e diz Vai Faz assim Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Bora Faz assim Primeiro lugar Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Mas assim Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro Que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você é o terceiro Você é o terceiro Ganso do sax É o nome dele Sora esse sax aí Vai Na pele é Lázaro Que eu mando tudo Eita delícia Coisa boa Turulins Vai cantar uma Enquanto a outra Você vai continuar gostando Com a gente Agora eu vou tomar uma caçaça Viu tudo Deixa um pouquinho pra mim Deixa o nada Paga pra eu Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou Para assim E foi jogando palavras Ao vento Sem sentimentos Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão Você tá de volta Antes de secar Você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar Nem lá Nem lá Você vai se arrepender Quando a raiva passar Eu não dou meia hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Mas ainda tenho certeza Que você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspir no chão C-c-c-c-c Você tá de volta Chama, chama, chama E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar Nem lá Nem lá Tchê-tchê-tchê E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar Nem lá Nem lá Você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evita a saudade Que você vai passar Nem lá Nem lá Oi E você arrumou a mala Só, 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 só Só pra ter o trabalho E vem Olha que chique Vai pra ter que dar a saudade Que você vai passar Obrigada, gente Nem lá Nem lá E você vai se arrepender Chama, chama, chama Obrigada, Fábio Para, Oliveira Chega, senhor Fábio, empresário Empresário encantou Mandou pra mim aqui Uma champanhe Muito obrigada, viu Olha que chique Vai me ajudar aí, hein É que tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com quem cê tava Achou mais um amigo comum Que não cê gosteça Mas eu achei E ele Que cê tá Eu quero ouvir, vai E ele tá Jê Ouvi você falar Ele falou pra ti E se você Delícia E ele tá Não viva a voz Ouvi você Dalar de nós Ele falou Pra ti Fá O quê? A gente tá daquele jeitinho E a delícia Chama, bebê Mas só mais um Amor comum Que não cê gosteça Mas eu achei E ele fez O que cê tá Me prometendo Assim, ó E ele tá Não viva a voz Ouvi você Falar Ele falou Pra te falar E se você Não tá E ele tá Não viva a voz Ouvi você Falar de nós Ele falou E se você Não tá Fazendo E ele tá O que cê O que cê Ouvi você Falar de nós Ele falou E se você Não tá Fazendo Amor A gente tá Ai, bebê A gente tá Naquele jeitinho Só sucesso Meu sexta-feira De novo Já sei aonde Subiu É dia de Chope em dobro Sei lá se eu Vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar E o que? Ai, eu tenho E fico Lembro de nada Esqueço Quase tudo Só não esqueço Ai, eu tenho E fico Lembro de nada Esqueço Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Ai, eu ligo Ligo Não me atende Eu só bico Ligo Ai, eu ligo 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 Não me atende Ai, bebê Eu vou só brincando Bora me ajudar Meus amores Vai Seu sexta-feira De novo Já sei aonde Subiu É dia de Chope em dobro Sei lá se eu Vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Eu quero Viva Ai Lembro de nada Esqueço Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Ai, eu peço E fico Lembro de nada Esqueço Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Ai, eu ligo Não me atende Eu só Ai, bebê Ai, eu ligo 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 Não me atende Eu vou só brincando Que eu nem gosto mesmo Seu sexta-feira De novo Oi, amores Boa noite Aliás, bom dia Gente, quero pedir desculpas Pela minha voz Passei uns cinco dias Tomando remédio Num sarô Ai, eu tomei uma cachaça Ai, melhorou um pouquinho Viu? Né? Ai, o Pablo Mandou uma Uma champanhe pra mim ali Tudo chique o negócio Obrigada, hein? Agora que essa garganta Melhora mesmo Se não melhorar Esse guitarrista aqui Tá mafiando o negócio Ó, gente Peraí, Túlio Gente, ó Obrigada, viu? Pela primeira vez Mari Túlio aqui No Rio de Janeiro A gente tá amando Conhecer Né? Esse estado lindo Maravilhoso Esperamos voltar Muito mais vezes aqui Né? Queremos parabenizar Aqui o cantor Que tava cantando Antes pra vocês Que é o Jonathan Luca Esse menino Canta demais Pense Que a gente chegou aqui cedo Né, Túlio? Ficamos ali Ouvindo ele cantar Muito lindo Parabéns Também O DJ DJ Wagner, né? É isso? Edgar DJ Edgar Aqui também Passando o som aqui Arrebentando pra vocês Né? Então, ó Vamo dançar forró E bora me ajudar A cantar aí, viu? Vamo me ajudar Sim E essa é nossa Eu cair na real Por outro abrir E chegar aqui pra lá Deu forte E o quê? É que quando a gente Depois que a gente acorda A gente se entristece Aí é o sul Superar o noutinho E o quê? Que amor Que nada Você só fez o mal Na minha cara Eu te amando E você não me amava Ai, que ódio Ai, que raiva Que amor Que nada Você só fez o mal Na minha cara Ai, que ódio Ai, que raiva Ai, bebê É que quando a gente ama O coração aborrece Mas depois que a gente acorda Ai, eu sou superar tudo de novo Eu quero ouvir Que amor Você só fez o mal Você só fez o mal Eu sou superar tudo de novo Que amor Que nada Você só fez o mal Na minha cara Eu te amando E você não me amava Ai, que ódio Ai, que ódio Ai, bebê Que amor Chama, chama, vem Eu percebi Quando ela olhou pra mim Venha voltar por cima E chamei ela pra sair Ela se deu convite A gente foi cair na farra Mas garrafa de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Do lado ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu Carroxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Vamos lá, senhor Carroxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vai! De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Chama pra curtir Eu peguei assim, ó Vai! Negócio bom danado Entrei na rua dela Com meu cato rebaixado Com meu barco amado Escutando a porra pesada Para a liveira O Lázaro tá gravando tudo, hein? Tem que voltar por cima E chamei ela Ela se deu convite A gente foi cair na parra Com as garrafas de milho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Dona dela sumiu Quando fui procurar Tô, 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 chama Carroxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Carroxeda Carroxeda Tô nem vendo Nem vendo Pode crer Você merece Um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Chama, chama, chama Abarançado, abarançado Que é mais uma assim E olha ela E olha ela Vinda de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Esbojando, sedução Boca, caçuta, sube, foco E pra mutir o paredão E olha ela E olha ela Vinda de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Vai desbojando, sedução E você dá sua E volta pra mutir o paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Chama, 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 chama e é sucesso Vai, vai E olha ela E olha ela Filha Vinda de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Esbojando, essa Olha ela Esperando, esse dia E você dá sua E essa Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Olha, descendo, descendo E chama, chama! E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Chá, 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 me vem, vem! Longar, para a Oliveira! Isso, Maria! E a voz, já sai? Sei não, vou tentar Eu não desisto nunca! Então, libera, libera Chama, 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 chama e vai! Ai, bebê! Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra perder Você tem o que todo mundo quer Ela tá atrasando os planos do casal E verá ela E verá ela E verá ela E verá ela E o quê? Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu só ela Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer fim E o quê? E verá ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço E verá ela Tá atrasando os planos do casal e do cachorro Fala, Maria E verá ela Você tá roubando tempo E verá ela Tá atrasando os planos do casal e do cachorro Do neném E verá ela E verá ela E verá ela Maritula em nome de Paulo Farias Produções e das Produções Olha, mais um logo é sucesso Isso aqui é mais ou menos assim, ó Isso é Maritula, Bivás, fazendo forrazão Fazendo pisando pra galera Chama, chama Oi Oi, rapaz Eu tô sendo bem tratada demais aqui nesse Rio de Janeiro, viu? Ó Tô ficando mal acostumada, viu? Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Só quem sabe diz assim, ó O meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se ficar carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Pode balançar que a sucesso é pegada assim Ganso do sax Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Do quem? Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Só quem sabe Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se ficar carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro A gente faz amor Bora mais também gostando assim ó Bora Stephanie aí Curtindo com a gente aqui ó Embaixo Chama mais uma aqui pra curtir no balançado No balançado acima da Oliveira Vem Vem Saiu? Vem Vem Vai no balançado Vem assim ó Ai bebê Chama 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 Caraca Para você Já tá vendo que ela tem idade Mas a sua filha não Se enxerga a tisão O corpinho dela Mas assim é a mesma função Ela dançando provocando As vozes amam Tem petiço nessa rada Na batida ela rebola As vozes amam Ela dançando provocando As vozes amam Tem petiço nessa rada Na batida As vozes amam Vem sonhar Já tinha um curto desfiado Tão linda ela passou Que o filme assobiou O tio olhou desesperado A tia beliscou Deu um tapa e reclamou Caraca, só para você Tá vendo que ela tem idade Mas a sua filha não se enxerga a tizão O corpinho dela e o guarda de trã Mas assim é a mesma função Ela dançando provocando As vozes amam Tem petiço nessa rada Na batida ela rebola As vozes amam Ela dançando provocando As vozes amam Tem petiço nessa rada Na batida As vozes amam Ela dançando provocando Nossa senhora As vozes amam Tem petiço nessa rada Na batida As vozes amam Julião Tchê A Ana Pissuê Tcham Paulo Marias Produções A nome dele Churrascaria Tcham Sucesso Vou namorar com essa moça Da foto Eu tenho certeza Vai ser que primeira A gente fica É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Solta a voz Você desce da minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você desce da minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Como o meu colchão Essa é boa demais, né? Eu tenho certeza vai ser de primeira Pra gente ficar É menos uma solteira, Maruliveira Que é sucesso E o quê? E menos um vagabundo Só quem sabe? Você desce da minha boca Ou agulitrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser tabagaceira ou quer ser minha? Tabagaceira? Você desce da minha boca ou agulitrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser tabagaceira ou quer ser minha? Você desce da minha boca ou agulitrão Você quer dançar comigo ou descer Sozinha Você quer ser tabagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Como o meu colchão Vai escolher amanhecer na farra Como o meu colchão Tá difícil escolher, viu? Bora, Mari! Tinha melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo Isso, Maria, viu? E você chegou Atrasadinha Mas meu coração Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa Eu quero ver só quem sabe, vai! A taça não merece A cena é tão Deixa comigo Olha Vamos pular A parte que eu peço A taça não merece tirar Deixa comigo Deixa comigo, vai! E daí Se é nosso primeiro Hoje eu te vejo Ai, meu bebê, essa taça hoje Vai tirar meu batom, viu? Você chegou Atrasadinha Mas tava linda Mas meu coração Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço A parte que eu peço Aquele vinho Vamos pular Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho A taça não merece tirar Deixa comigo Deixa comigo E daí Se é nosso primeiro Hoje eu te vejo Pronto Se não é esse sax Vai me salvar Olha Hoje eu te vejo Ai, meu bebê Chama quem é sucesso Fazer mais um assim, ó Pra curtir gostoso Você quer o piseiro, hein, Mara Oliveira? Assim, assim, ó Assim, ó Chama quem é sucesso Cláudio Delícia Chegou o fim de semana, vou ligar no varejão Convido as meninas pra quitar o raredão Chegou o fim de semana, vou ligar no varejão Convido as meninas pra quitar o raredão Preste atenção novinha, nunca vou dizer Preste atenção novinha, nunca vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no varejão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no varejão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Desce como a maldórias não O Kika 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 bate como um no chão Chama que é sucesso É sério mesmo? Agora já era, viu? O negócio agora vai pegar fogo Ai, delícia! Mas Pablo Empresário e cantor, Pablo Tá tratando nós aqui, ó Pratamento de luxo, olha Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as meninas pra quitar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Chama, 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 que é assim, assim, ó Eu disse preste atenção no meu luto, eu vou dizer Preste atenção no meu luto, eu vou falar O Kika 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 vai com o bumbum no chão O Kika 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 com a mão no paredão O Kika 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 vai com o bumbum no chão Desce como a mão no paredão O Kika 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 bate com o bumbum no chão Uma balançada com a mão no paredão O Kika 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 bate com o bumbum no chão Sucesso, sucesso! Ai, delícia! Ganso do sax, conhecido É Dong Boy, conhecido como... É Washington, né? É Washington Ganso do sax Ganso do sax, Túlio Nosso amigo Dong Boy fez essa música que Barões gravou E tá estourado em todo o Brasil, viu? Ele vai cortar essa parte, viu? Ele vai cortar? É mesmo? Bora, ganso, isso aqui é assim, ó Chama, 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 vai! Túlio, canta e eu ganso, vai! A vaquejada tá rolando e os paredão tão tocando E as meninas vão descendo e os caras... Rapinas! Oi, desce do cavalo pra gotinho, paredão Desce do cavalo pra gotinho, paredão Oi, desce do cavalo pra gotinho, paredão Desce do cavalo pra gotinho Ponto sua gotinha de couro, sua canha cai na mão Chapéu vai na cabeça, chama, vai! Desce do cavalo pra gotinho, paredão Oi, desce do cavalo pra gotinho, paredão Bora, Dong Boy! Pra gotinha, pega ali assim, ó Só tem rabetona aqui hoje, viu? As rabetonas das meninas Vamos lá A laquejada tá rolando E os paletas tão tocando E as meninas vão descendo E os cavalos olhando Desce do cavalo Desce do cavalo pra pedir o paredão Desce do cavalo pra curtir Desce do cavalo pra curtir Do paredão Só cutina de couro Suba caneca na mão Chapéu vai na cabeça Desce, desce, desce do cavalo Pra curtir o paredão Desce do cavalo Desce do cavalo pra curtir No paredão e no cavalo pra curtir Bora aí, bebê O swingado aqui tá bom, hein? Vai balançar do pacotinho É bom demais Manda abraço aqui pro Charles E pro Lolo Produções Que é sucesso, hein? Galera massa Chama pra curtir mais uma Mais uma que assim Bora, Charles Charles Produções Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Olha, passou uma lovinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou E aí cê tem coragem Chama Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Olha, passou uma lovinha e ela pescou pra mim Brás, produção de nome dele Eu vou lembrar Assim, 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 assim Olha, mamãe que é mamãe Eu mamei pra nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei pra nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Vixe, que feitão Vixe, que bundão Mas que pernão Que tremendo, mulherão Vixe, que feitão Mas que bundão Tchau, 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 tchau Me vem Eita, rabertão Gritar eu consigo, agora cantar Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma lovinha e ela pescou pra mim Dudu me perguntou E aí cê tem coragem Deixa comigo, deixa comigo, vai Olha, mamãe que é mamãe Eu mamei pra nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei pra nos peitos Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mas que feitão Mas que bundão Vixe, que pernão Que tremendo, mulherão Vixe, que feitão Vixe, que bundão Vixe, que pernão Ai, meu Deus, hein Bora, bebeira E a voz E a voz Como é que tá? Passei mais uma Foi pro espaço Cadê a cachaça, hein? Olha Cê quer, Tully? Chama assim, 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 assim Aqui a única cachaceira sou eu Vai Que vergonha, viu? Ai, meu Deus, bora dançar farró beijando, bora Bora dançar farró beijando, mas eu, bora Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei, ela me respondeu, vai Quero dar essa farró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Lábios e gravando tudo Chama Eu perguntei, o quê? Ela me respondeu, vai Quero dar essa farró beijando Hoje eu mato o meu desejo Não me mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela muda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela muda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando O Ocho, tô gravando tudo ao vivo, hein? Ganso do sax, ó Ganso gravações Ganso gravações É sacanagem, não? Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando, hoje eu tô, viu? É mais isso aí Eu tô daquele jeito hoje, hein? Assim, assim, ó Ela chegou e me falou assim Que o Lázaro tá gravando tudo ao vivo, lá, ó Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela Quero dançar porra beijando E hoje eu mato o meu desejo E não me mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela muda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela muda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, é dançar porra beijando Vamos te lascar mais eu, vem Ganso Tá delicinha Oxe, tu quer matar de um mês? Aí, lascou É vodka, tequila, cachaça Champagne Tá misturando tudo aqui, minha Ganso do sax Ai, meu Deus Eu sei, meu Deus Se eu preciso até ter com outra pessoa Vai lá pra cá E o quê? Eu consigo Mas o duro no dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Não é Meu cabecinho Ai, bebê, vem, vem Tem delicinha aqui, tem Aquela mexidinha é só você Aquela mexidinha Dá mexidinha, vai, vai Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Volta não Aquela mexidinha é só você, pitinha Aquela mexidinha Ó, mexidinha Aqui, papai, é só eu, viu Mas o duro no dia seguinte Saber que não resolve Resolve não, viu Pensar na pessoa certa E fazer amor E o quê? Oh, minha delicinha Volta, volta, vai Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você Aquela mexidinha é só você, pitinha Para, pra Chama Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E o quê, Túlio? Aquela mexidinha é só a Mari Aquela mexidinha É só a Mari que tinha bebê Mara Oliveira Rapaz, esses sacos me deixam doida Meu ex que lute, Mara Oliveira, como é que faz? Ganso, chama Aí, lascou Chama Isso aqui é a sede do nosso CD promocional de outubro O ex que lute, Mari? Meu ex que lute Não é não? O ex que vai ficar lutando Tadinho Já era Perdeu, a fila andou, viu Me ajuda aí, venha Ele botou um ponto final Onde mal começou E diz que não queria namorar O lance é só fazer a Ai, delícia Tudo bem, me dei mal Mas eu já superei Quando caí na real Hoje eu tô bem E você passando o mar E o quê? Vou sofrer Quem conhece? Meu ex que lute Meu ex Vai Vou de boa bebendo uísque Meu ex que lute Meu ex que lute Chama meu sax Ele botou um ponto final Onde mal começou E diz que não queria namorar O lance é só fazer Só fazer a mão Tudo bem, me dei mal Mas eu já superei Quando caí na real Hoje eu tô bem E você passando E o quê? Vou sofrer A mão dá pra curtir Meu ex que lute Tô de boa bebendo champanhe Meu ex que lute Vou sofrer E a mão dá pra curtir Ninguém mais me ilude Meu ex que lute Meu ex que lute Tô de boa Foca, vai, volta Meu ex que lute Meu ex que lute Meu ex que lute Essa aqui eu gosto de mais Me adota, bebê Acabou meu ex que lute Acabou meu corpo do seu ex Mais uma semana Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem Na sua resposta Me deliciei Falou com muito jeitinho Eu gosto como você faz Usou até apelidinho E agora eu tô querendo mais E o quê? E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Quero carinho E na sua cama Você tem sombra Ai, bebê, venha, venha E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, vai Quero carinho E na sua cama Você tem sombra Me adota Me adota Vai, vai Você Você não vai se arrepender não Viu, neguinho? Apagou as fotos do seu ex Mais uma semana Que não posta nada Caiu na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagem Na sua resposta Me deliciei Falou com muito jeitinho Eu gosto como você faz Eu adoro Usou até apelidinho E agora eu tô querendo Eu tô querendo mais Venha, venha, venha E já que você me chamou de bebê Me adota Quero carinho E na sua cama Você tem sombra Me adota E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Quero carinho E na sua cama Você tem sombra Eu quero ouvir suas meninas Assim, venha E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui Quero carinho E na sua cama Sei que tem que sobra Tem E já que você me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota Me adota, vai Quero carinho E na sua cama Sei que tem que sobra Me adota Me adota, vai Aí sim, hein É corintiano Rosso Um beijo aí pros corintianos Marcando presença Ah, mas tem gente Ali, ó Vem, vem assim, ó Achou, Tom? Achou Vou ser sincero com você Sabe o nome disso, Mário? Mas um tempinho que não estou Chama-se um defeito especial A cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Não adianta não, viu? Quando apagou já era E o que? Você virou saudade aqui Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Poucos metros quadro Vingou um labirinho Você virou saudade aqui Ah, misé Se eu te chamo pro colchão Me ajuda, vai Me ajuda, vai! Mas um tempinho que não sei Cadê meus beques? É a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque? Não adianta pôr graveto na fogueira Não pega mais não, viu? Não pega mais Joga pra cima, vem, vem! Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir Lázarou E nem se importa mais Poucos metros quadro Aí lascou Você virou saudade aqui Dentro de casa Se eu te chamo Você pode ir pra sala E nem se importar E nem se importa mais Meu pé que vocal Poucos metros quadro Virou um labirinho Chama, vai! Ai, meu pé! Gente do céu! E a voz já era, viu? Só chega de domingo Eu pensei que se tomasse uma cachaça Ia voltar Mas não teve jeito, não Ficou, foi ruim Mas vocês tão gostando assim mesmo? Tão? Tá gostando? Então é o que importa Valeu, obrigada Da próxima vai ser melhor Vai ser mais gostoso, viu? Bora, bebê! Chama! Amiga do céu Meu bom em mim E o quê? Parou de seguir E as fotos da gente Vai, vai! Amiga do céu Meu clima acabou Nem quero sair O quê? Você que entende do ação Você que já sabe Me diz o que fazer Diz pra mim, diz, vai! Some, some Me ajuda, vai! E aninho, bebe Mostra que tá bem Faz só que eu some Quanto mais você some Mais saudade O quê, o quê? Some que ele vem atrás É assim, né, Léo? Amiga do céu Meu bom em mim Você que já sofreu Você que já sofreu Me diz o que fazer Então sobe, vai! Sobe, sobe! Pianinho, bebe Dança Mostra que tá ao vivo Aí no Facebook, é Faz já Vai dar o que falar, hein Ele vem Ah, não canta nada Essa menina Mais saudade Mais saudade Você faz Some que ele vem atrás Miga! Some que ele vai atrás Com certeza Chora Não pedi perdão ainda Pedi perdão Sucesso Chacinho Aí, bebê Eu gostei Agora, vai! No início Foi assim Terminou Tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu Quem terminou Quem pedagado Não me espera Eu segui minha vida Até lá começar A seguir a dela E aí E do meio pro final Eu saía pra onde ela tava Parabéns no rosto Que o trapo Cada um morria de raiva Ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra Eu implorei pra voltar Não me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Chama E do meio pro final Eu saía pra onde ela tava Parabéns no rosto Que o trapo Cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me manda na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Seu, 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 me vai Mais uma que é sucesso pra curtir assim com a gente Mara Oliveira Vamos fazer assim, ó Vai, vai, vai Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Faz o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser um vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir-se, mamãe Vou pedir-se, pai Pra gente casar Assim, ó Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor o resto Cuido eu Menina linda Por favor Casar Mas eu Ai Não vai faltar Amor o resto Cuido eu Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Olha, mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser um vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho ranchinho Mas eu Mas eu Não vai faltar Amor o resto Cuido eu Vai, menina linda Vai, menina linda Por favor Casar Mas eu Vai Não vai faltar Amor o resto Cuido eu Vai, menina linda Vai, menina linda Vai, menina linda Se você não me quer Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me machuca E me faz chorar Só o jogo Jogou fora Nos meus sentimentos Vai Se estiverem Se estiverem Se estiverem Outro que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Vai, menina linda Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me liga Embora tu perde meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague Sua traição Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só os outros Jogou fora Os meus sentimentos Se estiverem Outro que custa dizer Seu silêncio me maltrata Todo tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É engano Errar outra vez Chama, chama Para a liveira Mas se um dia você me ligar Implorando o pé de mim Bora, Mari Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague Sua traição Chama, chama, vai! Para que é o sul? Para o liveira assim Chama, vai, vai! Chama, vai! Vai, vai! Sério isso? Só tem uma semana que eu tô livre Só com a voz! De olhar os seus stories Não sinto saudades Já errou vontade de te, ó De beijar a sua boca Ai, delícia! E o quê? Um love, um love Um love É só swingada, vai! Eu já te superei Sempre que eu sou Diz pra mim, vai! Mas não há da mensagem Outra vez Meu beck vocal, vai! Eu já me superei Sempre que eu sou Ai, eu sato, você é meu beck Mas não há da mensagem Outra vez Clarinha! Venha! Uma semana que eu tô livre Yeah, 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 yeah Já de contigo Eu sou chata Vontade de te ver De beijar a sua boca Delícia Fazer o quê? Um love, um love Aquele love Um love, um love Aquele love Eu já te superei Mentira! Certeza, eu sou Superei não Mas não há da mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não há da mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu sou, amiga Mas não há da mensagem Outra vez Se não recairei Eu recairei mesmo Certeza, eu superei Olha esse saco Se é apaixonado, vai! Vai, vai solando aí, vai! Mas não há da mensagem É, Nelson! Vamos mais uma, vai! Chama mais a perguntinha assim, ó Vai lá Sucesso vai ficar assim, ó Você tá de brincadeira comigo, né? Essa música eu vou cantar lindamente, viu? Sei que você não ama mais ninguém E me quer amar Tá bom do jeito que tá Tô capaz, Marinho? Vai, vai, suigado Coração tá machucado demais Tô precisando do jeito que tá Tô precisando do jeito que tá Investe em mim Aposto é tudo, hein? Eu prometo te fazer Investe em mim Aposto é tudo Eu prometo Eu prometo te fazer feliz Só quem sabe diz pra mim assim Seu coração tá machucado Não acredita Meus fatos Só quem sabe diz pra mim mais uma vez Não me faz esse favor Ok, ok Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Não prometo não, viu? Investe em mim É só meio louca, não confia não Eu prometo te fazer Assim, assim, ó De tanto alcanhar seu coração, Pedro E o que é, Gans? Eu te faço Dá uma chance, dá uma chance, vai Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz É só me ver Investe em mim Aposta tudo Aposta, pode apostar tudo, vai Um abraço Eu prometo te fazer feliz Vai, Gansson Esse menino é estourado demais Maria E esse saxo me deixa doidona, ó Vou dar mais uma, primeiro, ó Nós enrola Isso aqui é assim, ó Assim, ó Chama na pegada Vê se é assim, ó Vem Vai me ajudar, viu, Gans? Não fale mais de meu nome Não me telefone Por favor E o quê? Se me esquece, esconde Vira a cara e finge Mas eu não vou Sem você eu não consigo Mas vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar E você nunca soube meter Eu tô falando mal de você Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Ela não vale o real Gosta dos sacos É não, tudo isso Não fale mais de meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte Vê se me esquece Esqueça, vai Vira a cara e finge Mas eu não sei Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar E você nunca soube Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo E o quê? Eu tô falando mal de você E você nunca soube meter Sem mil com quem quiser Mas paro Eu tô falando mal de você Você quer que eu fico é louca Você quer que eu fico é louca Desse, né? Sem mil com quem quiser Eu tô falando mal Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Sei lá Ela não vale o real Mas eu adoro Não vale nem o real Essa mulher, viu? Pra as produções Olha que coisa linda Se dá uma vontade de beber Mara leveira Sem voz Ô, ô Pablo Gente Empresário Pablo E ele é empresário E cantor, gente Esse menino Rapaz, tu sabe o que é isso? Que eu tô sofrendo aqui hoje Isso foi a chuva de domingo Mara leveira Mas, gente Eu tô amando Mesmo aqui Que eu não tô aqui 100% Eu tô amando estar aqui com vocês Tá muito divertido Eu tô adorando demais Vocês são massa demais Galera do Rio de Janeiro Uma galera muito 10 Que eu amei conhecer E eu espero voltar Muito mais vezes aqui E da próxima vez Eu quero estar boa Que é pra nós Gritar e cantar Se apaixonar E beber junto aqui Vou fazer a porra toda, viu? Daquele jeito Olha essa loira Pensa que no Rio de Janeiro Tem umas cariocas Bonitas demais Eu já tô começando Valeu um chiadinho também Ô, ô, garçom Traz um uísque pra mim Por favor Uísque Obrigada, meu amor Obrigada, viu? Valeu Obrigada A bichinha não tá conseguindo nem falar Quando irá cantar Aí a gente bebe Pra ver se melhora Mara Oliveira Vamos fazer assim, ó Dose de uísque Mas pega outro copo Isso aqui é champanhe Misturado com uísque Não, não sei não Vai fazer assim, ó Então bote uma dose De black leite É o que? Ou de par, né? Dose aí Ou de par Bote aí também Essa galera aqui é tudo massa Olá Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem Chama Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Vai Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga e aparece E adivinha quando a gente faz amor Bora, Mari Que você dá uma chuvadinha Que deu uma chuvadinha Você arrepiou Vai Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço E aí Demora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Chama Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado Essa daí, garota Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Quando a gente tá na cama Ele liga e aparece E adivinha Tá vendo Acostumado A troca Que o Jero Neves Bate com ele Para você E arrepiou Ah, miséria Qual que é esse negócio aí? Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Eu vou mandar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço E agora o seu namorado Vai saber Chama Vai Vou sentir saudade mesmo, viu? Ó Olha Vou sentir saudade do Rio de Janeiro, viu, menino? Vou sentir Chama pra curtir E esse aqui? Comigo Mas vou sim Sucesso 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 Vem, vem, vem É hoje que eu caio Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu não sou Mas entendo que você sonhou Eu sou aquele cara Na sala de aula E escrevia na parede E ainda tinha amor Vai É só o ouro Gosto demais Tá combinado Eu fico assim, ó Dessa distância E pede pra gente Assim Para Tá complicado Eu fico imaginando Porque não dá certo Dessa distância E pede pra gente Está perto E tudo que eu mais quero É viver Chama, 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 chama Já faz três anos Que você saiu Não me disse a três E me despediu E me trocou Por outro amor E o que? Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Na sala de aula E escrevia na parede E ainda tinha amor Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro Que você sonhou Sou aquele cara Na sala de aula E escrevia na parede E ainda tinha amor A galera aqui Só no uísque Eu já tô muito louco Já faz dez anos Que você saiu Não me disse a dez E me despediu E trocou por outro amor Inventado Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Na sala de aula E escrevia na parede E ainda tinha amor Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro Que você sonhou Eu sou aquele cara Na sala de aula Tu, 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 tu Chama-lhe a sucesso Aqui é só o ouro, viu, bebê? Otúlio Ah, diga Vou ficar mal acostumada, viu, galera? Ó Deixa eu dizer pra vocês Vou ficar mal acostumada Com esse negócio aqui, viu? Toda vez que eu vier Vou querer esse tratamento Tá bom? Vai ter que ser desse jeito aqui Porque tá bom demais Do jeito que eu gosto demais Pensa na pessoa Que não gosta de cachaça Não sou eu Né, meuzinho? Quem é que tá me salvando aqui hoje? Não tá salvando É o Ganso O sax dele ali, ó Assim, 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 ó Ô, Pablo Agora a maneira é isso E a galera do interior Satisfeita, satisfeita, viu? Bora beber uma Bora beber Bora, galera do interior É foda Respeita, bebê Que toque o que vai Fizera E bem-vindo Fica à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita E de seu valor A gente não tem mistério Ela chama na pressão Se forro a liberdade A mãe do som do paredão Nem vindo Fica à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita O dia amanheceu, Jair Nem vindo Vindo assim, ó Olha Chama, chama Pra curtir Que ia pegar E assim, ó E a galera do interior É foda Bora beber uma Bora beber Bora, galera do interior É foda Respeita, bebê Que toque o que vai E a galera do interior É foda Bora beber Bora beber Bora, galera do interior É foda Respeita, bebê Chama, chama Ué Eu tenho que animar um negócio aqui De bebê Fica à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita E de seu valor A gente não tem besteira Nada chama na pressão Se me forra de verdade Se você te chama E bem-vindo Diga a vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Chama a loura A gente não tem besteira Nada chama na pressão Se me forra de verdade É foda Ah, então chama morena, ué Que chama Que chama Galera do interior É o que, é o que É foda Bora beber uma Bora beber Bora, galera do interior É foda Respeita, bebê Que pra curtir Não tem Olha, galera do interior É foda Bora beber uma Bora beber Bora, galera do interior É foda Respeita, bebê Chama Arraba, bebê Sucesso, mais uma Delícia! Isso aqui é assim Eu nem gosto Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Você assim, ó Você assim, ó É só a hora aí Nada Chama Chama, chama Olha aqui, tá sentindo falta Da cama amarrotada Do sopa pela casa Cheiros de amor no ar Cheiros de amor no ar Caiu na madrugada Caiu na madrugada Eu vi que tava errada Que tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu sei que é salmo assim, uma distração O meu corpo era super diversão O nosso combinado era não Olha aqui, tá sentindo falta Da cama amarrotada Da sopa pela casa Cheiros de amor no ar Cheiros de amor no ar Caiu na madrugada Eu vi que tava errada Que tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vai tá sentindo falta Da cama amarrotada Da sopa pela casa Cheiros de amor no ar Cheiros de amor no ar Já amanheceu, marido Vai tá sentindo falta E tá desesperada Esse é o dia Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Mais uma, mais uma, que vem Mais louca que a Lefina Que tá mandando esse Não vê que eu tenho Meu status dava Vacilou, não vingou, não salvou Agora tá pensando que ia só dizer Vem cá Vem cá, Mari Vem cá, Mari Vem, vem, ó Você quer ver eu trai, meu bem? Nananine, vem Igual ela só uma Você quer ver eu trai, meu bem? Oxe Já foi Você quer ver eu trai, meu bem? Nananine, só tudo pra me salvar, né? Você quer ver eu trai, meu bem? Igual ela só uma Ave Maria Vou nem dizer o resto, viu? E tá mandando esse olho Porque Meu status dava Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Agora tá pensando que ia só dizer Vem cá Você quer ver eu trai, meu bem? Nananine, vem Você quer ver eu trai, meu bem? Ó Igual ela só uma Nananine, vem Igual ela só uma Igual você Nananine, vem Igual ela só uma Tá doendo tanto assim Eu pensei que tava doendo Por causa da minha voz Mas que é o dia, ó Vou pra praia pra pegar uma corzinha Tô precisando, não tô? Tranquela demais E essa aqui, quem sabe vai ajudar A gente Já vai Acabou Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque já te esqueci E não sinto saudades da sua cama Quando o beijo dava Chama, 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 chama Chama, chama, chama Amor Ex-amor Já te superei Superei não, viu, bebê O quê, o quê? Amor Ex-amor Já te superei Dá aquela descidinha, por favor Desce, vai, desce Do jeito que a gente faz Desce, delícia Dá aquela subidinha, por favor Galera do Facebook aí, curtindo a gente, ó Beijo pra vocês, viu Até amanhecer o Amanheceu o dia já E nós tá aqui, ó Diz pra mim do... Vai Para de ver, espera aí Gente, pro céu Amanhecemos o dia aqui Olha que delícia Que bom demais Bom, vamos fazer então a nossa saideira E a gente só tem a agradecer a todos vocês Obrigada por ter ficado com a gente até agora Mesmo eu sem poder cantar gostoso pra vocês, viu Sem poder Sem poder tá fazendo o que eu mais gosto O que eu mais sei fazer, que é cantar Mas, infelizmente, é questão de saúde Não é corona, viu, gente Foi a chuva de... É a garganta De domingo, Mari Peguei uma chuva danada aí Fiz três shows domingo E fiquei ruim, viu Viu Mas a gente espera voltar muito mais vezes Se Deus quiser Amei aqui os cariocas A galera é muito massa Cachaça aqui Que eu vou passar três meses bebendo Viu, gente Obrigada pelo carinho Um beijo no coração Até a próxima Que Deus quiser Fique com Deus E esse é o nosso último show da nossa turnê aqui Pra quem não conhece Mari Túlio Acompanha nós aí nas redes sociais A gente conversa A gente conversa E faz loucura E quando você prende meu cabelo A gente se gosta E faz loucura com o amante Pergunta onde estou e com quem Mas nosso compromisso É muito casal fingindo E muito solteiro Pra mim Pra mim tá bebendo Não sei jeito de amar Um louco assim Obrigado, obrigado, gente Vocês são bem São massa demais Gosto do sax Brás, produções Brasil Guida Brasil Guida É acostumado Pra dar com o Cristiano Neves Tá com nós Hoje nessa turnê Tá se lascando Lama dela Mário Oliveira Obrigada, meus amores Um beijo no coração Túlio Lins Olha o nome dele É, Zé, 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 Zé Sucesso Obrigada, gente